Bom gente, pra começar a nossa receitinha, aqui eu já tenho um triturador, vou tá colocando bolacha salgada, a minha água e sal, tá? Eu vou colocar um pacote dessa bolacha Vou tampar E nós vamos triturar, tá? Ó pessoal, já triturou bem Quem não tiver esse aparelhinho aqui também pode tá triturando no liquidificador, tá? Bom gente, já passei pra um outro recipiente aqui, ó Vou colocar aqui 50 gramas de queijo ralado Esse daqui que eu tô usando é o mussarela Mas você pode usar o da sua preferência, tá? Aqui eu também tenho meia caixinha de creme de leite Eu vou misturar aqui tudo com a mão mesmo, tá? Ó, pode ver que eu coloquei uma luva aqui Mas se você não tiver em casa, é só lavar bem a mão e colocar a mão na massa Vai apertando tudo muito bem Ele vai formar uma massinha Quem preferir também pode usar queijo parmesão, tá? Mistura bem aqui por uns dois minutinhos, sempre assim apertando Ó, pode ver que ele começa a querer grudar, tá? Ó Ó, pode ver que ele vai ter a sua casa Então, eu vou misturar aqui, ó Tá? Ó, vamos lá Tchau Olha só que maravilha que fica gente Agora eu vou fazer as bolinhas pra gente poder fritar, tá? Já reservei um prato aqui ó Bom pessoal, já terminei de fazer as bolinhas, olha como rende bem Agora o meu óleo já tá lá no fogo, já esquentando Eu vou levar pra lá pro fogão pra gente poder fritar, tá? Olha, já tá começando a dar uma fritadinha boa gente Eu vou ir colocando aqui agora, tá? Vou fritar em duas vezes, tá? Coloquei um pouco e deixei um pouco aqui pra segunda remessa Pra não ficar muito, tá? Ó, como vocês podem ver, frita bem rapidinho, tá? Eu já tenho um prato aqui ó, com papel toalha É só passar pra cá Prontinho gente, já terminei de fritar Desliguei o fogo, tá? É super rapidinho de fazer essa receita E vale muito a pena, são com pouquíssimos ingredientes Agora eu vou abrir um aqui gente, pra vocês tá vendo bem de pertinho essa delícia Olha que maravilha que fica Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado